Música Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda, tá chuchu Tudo em tornar pior, ela está na melhor, ela me dá chuchu Bom, ela não tem cara feia, tudo é impesa, tudo está legal Bom, ela não tem pedro, nada de puro, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de carentice, ela tem amor Gosto da americana, não me fale dela, foi perto do favor Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela